E aí galera, beleza? Chegando com mais um vídeo para vocês, sem enrolação, né? Vocês sabem que o vídeo aqui é rápido. Eu fiz um vídeo uns dias atrás do sabonete, para você que tem coceira após o banho, né? E para muitos resolveu, para algumas pessoas não resolveu. Tem uns comentários aí de uns inscritos aí que estão falando que não resolveu o problema, continua a coceira. E para muitos resolveu o problema, o uso do Protex. Mas deixa eu falar para vocês, eu estava com essa coceira após o banho e parei de usar alguns tipos de sabonete. Comecei a usar só o Protex e acabou, acabou a coceira. E depois já começou a aparecer alergia em mim. Olha o que aconteceu comigo, alergia, começava a encaroçar, enquipocar tudo o corpo, até na testa, no pé, tudo. Eu ia no hospital, fazia uma consulta e tomava o tal do Fornergan lá, aquela injeção antialérgica lá. Era só aquilo lá para resolver. E dava muita coceira em mim. E estava dando coceira durante o dia todo, assim, sem estar com alergia. Antes de começar a alergia, começava a dar coceira nos braços, onde passava a unha, ficava marcado. E era aquilo ali. Você sabe o que estava me dando coceira? Muita coceira e alergia? O creme de axila. Aqui na região nossa, aqui de Cuiabá, a gente não fala axila, fala subaco. É o creme de subaco, né? Estava dando muita alergia em mim. Eu não posso usar esse aqui, ó. De espirrar. Isso aqui, galera, me dá uma alergia que vocês nem imaginam. Então, eu creio que, para muitos, o Protex não vai resolver a coceira após o banho. Que pode ser esse aqui, ó. O uso do creme. Aqui, o que você tem que fazer? Você suspende o uso do creme de axila. Aquele rolão lá, aquele rolão lá. Não posso nem sonhar de usar aquele creme lá. Me dá uma alergia que vocês nem imaginam. E eu achava que era lactose, que era leite, que era esse problema aí que eu estava tomando. Consumindo alguma coisa, tem lactose? Eu achava que era lactose, que estava fazendo mal para mim, dando alergia. Mas não é. Descarcado essa possibilidade. O lactose dá sim um probleminha nenhum. Mas é só gás. Não dá alergia. E a alergia que estava me causando era só o creme de axila. Aí o que eu fiz? Eu sou muito observador, né? Aí eu falei para minha esposa, falei para ela, falei essa alergia aí, eu acho que é creme de axila. Vou parar de usar. Vou parar de usar para ver se vai cortar a alergia. E eu parei de usar o creme de axila. O que eu estou usando agora? Só perfume. Eu tenho os perfumes da Boticário, da Jiquiti. E eles são bem fortes, né? Eu uso só perfume para espantar o gambá. Eu não espanto o gambá com o creme e nem esse espirrador aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui me dá muita alergia. Se eu espirrar esse aqui, é questão de uma hora e já estou tudo coçando. Me dá coceira para todo lado. E quando não embolora, fica criando um caroça tudo, embolora tudo o corpo da gente. Então, galera, a dica que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Se você está com alergia, coceira após o banho, vamos tentar observar. Você corta o uso dos cremes de axila e começa a usar só o perfume. Ao invés de usar creme, começa a usar só o perfume para você ver. Você tem que saber, você tem que observar as coisas que você está usando. Para você puder tentar descobrir o que é que está causando a coceira no seu corpo. Se você cortou o sabonete e está usando só o Protex e a coceira continua, pode ser alergia do creme de axila. É o creme ou o espirrador aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, não sei. Essa pressão dele aí, eu acho que tem um negócio, alguma substância aí que me causa alergia. E aí dá uma alergia terrível em mim que fica bojinho. Um coce, aonde que eu passo a mão, se eu vou tomar banho, começo a fregar, passar o sabão, sai do banheiro e fica tudo marcado no meu corpo. Aonde que passa a mão, fica marcado. Porque é alergia, o corpo fica, a pele fica sensível. Vira o Zebedeu mesmo. Fica tudo bagunçado na sua pele. Por causa do uso do creme de axila. Opa! Deu uma espirrada aqui, eu tremei no meu nariz. Se não me dá alergia, até não sei. Mas eu sou alérgico mesmo. A creme de axila. Então eu cortei o creme de axila e pronto, acabou o problema. Até hoje eu tenho já 60 dias que não deu mais alergia. Ou não fui no médico mais. E eu estava indo uma vez por semana no médico com alergia. E aí, graças a Deus, cortou tudo. Aquela coceira após o banho, que era por causa do sabonete, acabou também. Agora eu uso só o Protex e não troco o Protex com outro sabonete. Porque com certeza vai dar coceira após o banho. E se essa coceira persistir em você após o banho, você mesmo usar no Protex, pode ser o creme de axila que está te dando alergia. Porque dificilmente a pessoa sai do banheiro e não usa o creme de axila. Sempre sai do banheiro e usa o creme de axila. Aí já começa a coceira. Pode ser isso aí. Então você analisa aí, corta o creme de axila e pronto. Aí vamos ver. Aí você vem aqui e comenta. Faz um comentário aí para nós poder analisar também o seu comentário. O que você melhorou ou não. Todo comentário que você comentar aí, eu vou deixar um coraçãozinho para você e um comentário também. Eu vou responder o seu comentário e deixar um coraçãozinho, beleza galera? Se você gostou do vídeo, inscreve no canal. É uma dica boa para você. Deixe o like para nós ajudar a trazer mais conteúdo para você, beleza? Então fica um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.